Seis Uma viagem Mas nem sei Mons de ti A dor de Ser-te só E eu seja O teu Sejo Basta Chalares Por mim Estou a distância Se houver Um banjo Nunca te quero Me chorar Nunca te quis Fagoar E eu Estou pedindo pra mim Por mim Te has de duvidar Estou contigo Pra ligar Estarei Estou a fim Estou a fim Sempre a brisa Que me toca Será o meu suspirar Não deixo glória, demora para te poder abraçar Quando te sentir só e eu seja o teu desejo Basta chamares por mim, estou à distância de um beijo Eu quero ouvir, eu quero ouvir como é que é Nunca te quero ver chorar, nunca te quis magoar É a razão de qual me vi Porquê que l'has de duvidar? Estou contigo para vingar Estarei junto a ti Estarei junto a ti Estarei junto a ti Nunca te quero ver chorar, nunca te quis magoar É a razão de qual me vi Porquê que lhas de duvidar? Estou contigo para vingar Estarei junto a ti Nunca te quero ver chorar, nunca te quis magoar É a razão de qual me vi Porquê que lhas de duvidar? Estou contigo para vingar Estarei junto a ti 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 Estarei junto a ti